Hoje eu vim aqui contar 6 sites que você pode usar pra ganhar dinheiro ainda este ano e começar 2022 com grana no bolso. É isso mesmo que você ouviu. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz e aqui na internet eu ajudo pessoas que querem ter um futuro de sucesso, querem buscar a própria independência financeira e tudo isso sem que prejudiquem os estudos, porque eu sei que é uma preocupação de muita gente que ainda é estudante. Por isso eu trouxe aqui exatamente 6 sites que sim, você como estudante ainda pode utilizar. Inclusive alguns deles são liberados até mesmo pra pessoas que são menores de 18 anos. Por isso vale muito a pena você ficar até o finalzinho desse vídeo e também vale muito a pena que você me acompanhe lá no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com dois Ls no meio, porque lá eu separo as pessoas que são mais engajadas nas publicações e coloco no meu Close Friends pra que elas tenham ainda mais conteúdo. Então tem site que eu só indiquei pra quem está no meu Close Friends do Instagram, que é totalmente gratuito, mas é pras pessoas que realmente mostram interesse pelo conteúdo que tem lá no meu feed. E bom, vamos agora então a esses sites que você precisa conhecer. Já te adianto que um desses sites já fez com que eu ganhasse mais de 8 mil reais. É sério. E você também pode ganhar. Então vamos que vamos ao que interessa aqui. O primeiro site é o site LifePoints. Esse site é um site de pesquisas que você pode utilizar. Você cria um perfil nesse site e aí esse site vai enviar pra você algumas pesquisas remuneradas. Ou seja, você vai responder aquelas pesquisas e você vai ganhar pontos, tá? Por isso o nome do site é LifePoints. Então você ganha pontos respondendo pesquisas e também tem alguns sorteios em que você ganha ainda mais pontos, tá? Quando você faz parte da comunidade deste site. E o que acontece então nesse site é que você consegue, depois que você acumula pontos, converter esses pontos em dinheiro e você consegue sacar esse dinheiro, tá? Então é um site que é bem interessante e é um site que inclusive pessoas de 14 anos em diante já podem se inscrever e já podem ganhar o próprio dinheiro. Também uma outra coisa bem legal é que se você não quiser resgatar o valor em dinheiro, você pode trocar por várias coisas em lojas parceiras desse site. Ou seja, já é uma opção. O segundo site também é um site de pesquisas remuneradas. Esse é até um pouco mais conhecido, que é o site Você Opina e ele funciona basicamente da mesma forma, tá? Então você cria um perfil lá, você vai receber pesquisas pra você responder de acordo com o teu perfil, é claro. E aí você vai respondendo, ganhando pontos e quando você acumula pontos você pode trocar esses pontos por dinheiro mesmo e receber esse dinheiro, certo? Então essa é uma segunda opção. Já adianto aqui pra você que os sites de pesquisas remuneradas não são os sites que mais pagam, tá? E que assim, sendo bem sincera, tem pessoas que recebem muitas pesquisas porque elas têm um perfil melhor, digamos assim, e pessoas que recebem menos pesquisas porque elas têm um perfil que não é tão atraente pro site, ok? Então eu já estou explicando isso pra você porque usar só sites de pesquisas não vai te fazer ter independência. Sai dessa preguiça de querer ficar só em sites de pesquisas só porque é o mais fácil. A forma mais inteligente de você conseguir ter o seu próprio dinheiro ter a sua independência é você unir aí possibilidades, unir fontes de renda. Até porque você nunca pode deixar todos os ovos numa mesma cesta, não é mesmo? Então você não pode só depender de sites de pesquisas. E pode ser que você diga Li, mas eu tenho uma rotina muito corrida. Encontra tempo. Isso não é desculpa. Eu já estudei em período integral, fazia estágio ao mesmo tempo, iniciação científica, projeto de extensão e ainda encontrava formas de ganhar dinheiro pela internet. Então para de desculpa. E agora eu vou te falar outros sites que vão te gerar muito mais retorno do que os sites de pesquisa, certo? Então vamos lá. Um terceiro site que você pode usar é o site do Enjoei. Li, como assim, Enjoei? Esse é um site em que você pode vender coisas que você não quer mais. Muita gente pensa que é um site só para roupas, mas não é. Então você consegue lá colocar, por exemplo, roupas que você não quer mais ou então, por exemplo, um livro que você não quer mais, algum acessório, alguma coisa que você não queira mais. Posso te dar uma dica? A forma mais inteligente de você fazer uma dessas lojinhas de desapego é você se juntar com algumas amigas suas, com alguns amigos seus, que também tem coisas que não querem mais e que iriam até mesmo jogar fora ou então estavam lá encalhadas em casa e nem pensavam o que fazer. Você pode fazer um acordo com essa pessoa. Você vende e aí uma parte daquele valor vai para a pessoa, a outra parte fica com você, certo? Então no Enjoei você consegue fazer isso. Mas, porém, no entanto, entretanto, o Enjoei é um site só para maiores de 18 anos. Mas tem uma solução para menores. A solução para menores é você fazer o teu brechó de Insta, tá? Então, ó, tem uma série de dica bônus nesse vídeo, vai. Tá muito massa, né? Então clica e compartilha aqui com algum amigo seu para também ter a própria independência, também ter o próprio dinheiro, certo? Então, voltando, você pode abrir um brechó de Insta. Eu sei que esse não é o nome que todo mundo chama, mas na minha cidade chama assim. Então você vai juntar coisas que você não tem mais também e vai colocar, criar um Instagram só para isso, tá? Você vai nesse Instagram começar a seguir várias pessoas da tua cidade, Segue muitas, muitas, muitas. As que você conhece, as que você não conhece. Só não faça isso de uma vez, senão o Instagram te bloqueia. Então você vai a cada dia seguindo ali um pouquinho de pessoas, tal. Por quê? Porque quando a pessoa olhar que você está seguindo aquele perfil, ela naturalmente vai ficar meio instigada, meio curiosa e vai procurar o teu perfil. E aí, então, você vai ter ali pessoas vendo o que você tem disponível para vender, tá? E você vai conseguir vender essas coisas mesmo se você for menor de idade. Também vale a pena juntar com amigas ou então ver coisas que a tua mãe não quer mais, tua avó, teu pai e colocar no seu brechó de Insta, ok? No caso do Instagram, como ele não é uma plataforma de pagamento, né? É diferente do Enjoy, que é o site que é mais especial para isso, você pode aceitar pagamento, por exemplo, por fix no Instagram, tá bom? Então você pode vender para a pessoa, passa seus dados de fix pelo direct ou para depósito bancário normal mesmo, essa pessoa te paga e aí você faz a entrega. Então, no caso do Enjoy, você pode vender para pessoas de longe, né? Porque o site calcula a frete e tal. No caso do Instagram, é mais legal que seja uma coisa mais local mesmo, na tua cidade ou no teu bairro. Inclusive, na cidade em que eu morava, muitas meninas tinham brechó de Insta. Uma delas, inclusive, largou o trabalho para viver de brechó de Insta, porque é uma coisa que dá muito certo. Então, tá aí, né, nosso terceiro site que é o Enjoy, mas tem essa outra possibilidade que é por meio do Instagram, ok? A quarta opção é o site Shopee. Sim, o site Shopee, aquele que você certamente ou já viu algum anúncio por aqui na internet ou já comprou algo por ele. Inclusive, eu sempre falei que não me renderia esse site e acabei me rendendo. Então, lá nesse site você consegue abrir a tua própria lojinha. Mas não faça isso de forma burra. Ou seja, não compre milhares de coisas e coloque na lojinha sem nem saber se você vai ter cliente, tá? Primeiro, monta a tua lojinha, coloca ali os produtos que você vai ter, dá uma divulgada e vende como pré-venda. Então, você pode colocar um prazo no Shopee, se eu não me engano, de 30 dias pra fazer o envio do produto, tá? E aí é pré-venda. A pessoa vai comprar primeiro, você coloca, já calcula direitinho o valor, tudo certo. E aí você vai colocar isso no site do Shopee, ok? Daí, quando as pessoas começarem a comprar, daí sim você vai comprar aqueles produtos, né? Tem que ser coisas que você sabe que você vai conseguir vender, tá? Pelo amor de Deus. E aí você vai vender esses produtos para as pessoas e você vai ter, então, né, o valor do custo, que já foi meio que pago, as pessoas já te pagaram. E também você vai ter o teu lucro, que é o quanto você realmente vai ganhar, ok? Então, você pode criar uma lojinha no site Shopee e vender produtos diversos. Uma dica, tem muita gente vendendo máscara personalizada, muita gente vendendo pulseira de miçanga, muita gente vendendo caneca personalizada, enfim. Então, tem muitos produtos por lá. Você pode usar a sua criatividade e você pensar aí em qual tipo de produto você quer vender no site Shopee. Agora, vamos ao nosso quinto site. Mas este é o momento. Cara, este é o momento que se você não se inscreveu nesse canal, você vai ser pobre eternamente. Então, clica e se inscreve. Porque agora eu vou te falar um dos melhores sites que existem. Já se inscreveu? Sim ou não? Então, vamos lá. Olha só, esse site é o site Rock Content. É um site para pessoas que já tem mais de 18 anos, tá? E que gostam de escrever ou que nem gostam tanto, mas sabem escrever mais ou menos bem. Nesse site, você já faz ali um treinamentozinho bem rápido mesmo, de algumas horas, para aprender a ter ali uma certa habilidade para usar aquele site, tá? E nele você vai, então, receber propostas de textos de empresas, de grandes empresas, geralmente. Eu já escrevi para muitas delas. Algumas eu não posso citar os nomes, né? Porque tem um certo contrato de confidencialidade em alguns aspectos. Mas você consegue escrever. E aí você é pago, então, por esses textos que você escreve. Você tem alguns prazos, tá? Acho importante dizer isso. E aí, com esses prazos, então, você tem que entregar aqueles textos para os clientes, certo? Você precisa escrever seguindo ali algumas regrinhas necessárias para atender as diretrizes do texto. E aí você é remunerado. Eu já ganhei mais de 8 mil reais nesse site ao mesmo tempo em que eu estudava. Eu tinha uma rotina bem corrida. E eu consegui fazer isso. Então, por que você não conseguiria? Porém, como eu te falei, esse é um site para pessoas que têm mais de 18 anos. E atualmente, esse site exige que você seja pessoa jurídica. Que é algo não tão complexo, não. Mas se você tem menos de 18 anos ou não quer ser pessoa jurídica, calma. Tá tudo bem. Tem solução. Que é o nosso sexto site. Que é o 99frilas. Na verdade, esse site é o paraíso para quem quer ganhar dinheiro. Porque nele você consegue usar suas habilidades para fazer várias coisas. Mas a produção textual é o que reina nesse site. Então, você consegue também produzir textos. Só que nesse caso, para empresas menores ou até mesmo para pessoas que têm blogs e sites. Por isso, elas pagam um pouco menos. Mas ainda assim, você consegue ganhar bastante dinheiro com esse site. Para você ter uma noção, eu vou te colocar um print aqui de um valor que eu recebi nesse site recentemente. Eu peguei um job bem simples, bem simples mesmo. Para não ocupar o meu tempo. Mas só para dar uma testada, digamos assim, em como está a plataforma atualmente. Para poder indicar lá no meu Instagram. Porque, acredite ou não, lá eu indico muito mais opções de como você ganhar o seu próprio dinheiro do que aqui. Por isso, aquele recado maroto de sempre, vai. Acompanhe o meu Instagram, tá? Porque lá tem muito conteúdo massa. E como eu já te falei, as pessoas mais engajadas entram para o meu Close Friends gratuitamente e recebem dicas extras toda semana. Atualmente, eu selecionei algumas pessoas já. Em breve, vou selecionar mais algumas. Uma delas pode ser você. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui qual desses sites você mais gostou. e deixe um emoji de dinheiro se você quiser que eu fale mais por aqui sobre possibilidades para você ter sua própria renda, para você ser independente, para você comprar o que você quiser e fazer o que você quiser com a sua grana, certo? Super abraço, até o próximo vídeo e tchau!